Vamos fazer a striptease, Natal! Joga a mãozinha pra cima e grita, tome! Tome! Cada gritinho das solteiras! O som que eu vou cantar agora, todo mundo vai gostar Quando eu subir no palco, todo mundo vai gritar A minha roupa eu vou tirar, vem! Eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar a minha roupa e Natal eu vou tirar Eu vou tirar a minha roupa, eu vou tirar Se liga só! Dança menino e menina, dança homem e mulher Se liga aí galera, eu vou tirar o meu boné Tirar o boné, tirar o boné Dança menino e menina, dança homem e mulher Dança menino e menina, dança homem e mulher Olha Natal, tá indo idona, mulher nada, agora grita Quem tá curtindo o som, vem atirando a camisa Tirando a camisa, tirando a camisa Olha quem tá curtindo o som, vem! Tira a camisa, tira a camisa O som que eu vou cantar agora, todo mundo vai gostar Eu disse, vai cavaleiro! Quando eu subir no palco, todo mundo vai gritar Eu disse, vai! A minha roupa eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar a minha roupa, eu vou tirar Vem! Essa é a banda doida, a cavaleira é show de bola Se liga aí gatinha, eu vou tirar o cinto agora Tira o cinto agora Ô dança piriguete, a patricinha nessa hora Olha aqui, dança piriguete, a patricinha nessa hora E pra mostrar que é diferente, o meu batera toca salsa Enquanto a banda toca Cadê o rito das solteiras? Eu posso jogar o cinto pra vocês? Lá vai, hein, cuidado pra não machucar Vou contar, é um Já tirei o boné Já tirei a camisa Já tirei o cinto Falta o cana, Natal Mas eu só posso tirar a roupa aqui no meu estado Na minha cidade, na minha capital Que meu estado é quente no clima e quente nas mulheres E hoje eu tô igual a chuveira elétrica A mulher que encostar em mim Sai quente e molhadinha E a frase que não pode faltar Tira Tira, 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 tira Eu vou tirando a minha calça Enquanto a banda toca Eu vou tirando a minha calça Oi, pra todo mundo Obrigado pra todo mundo Obrigado, meu bota Enquanto a banda toca Eu vou tirando a minha calça Olha aqui quanto a banda toca Eu vou tirando a minha calça Parou A música já terminou Quem gostou faz silêncio Agora pra gritar